Olá, sou o professor Dr. Alexandre Armato e eu vou falar hoje sobre varizes pélvicas, um tema que está começando a surgir, as pessoas estão começando a se preocupar com as varizes pélvicas. A dúvida é sempre a mesma. É a mesma coisa que as varizes na perna? A causa é mais ou menos a mesma. Então o problema está em veias, em veias cujas válvulas não estão funcionando, então o fluxo sanguíneo acaba indo para o lado contrário e acaba engurgitando as veias que estão ao redor do útero, ou seja, as varizes pélvicas ocorrem em mulheres, normalmente na faixa de 20 a 30 anos, onde o problema é maior. O que as mulheres sentem com as varizes pélvicas? Sentem uma dor pélvica abdominal, uma dor em baixo ventre, uma sensação de peso, muitas vezes quando ficam muito tempo de pé, ou mesmo após o coito, após a relação sexual, pode sentir dor abdominal. Isso pode ser indicativo das varizes pélvicas. O tratamento cirúrgico mais realizado hoje em dia é a embolização. Nós fazemos um furinho pequenininho, entra com o catéter dentro dessas veias que estão dilatadas e a gente faz a embolização. A gente acaba fechando essas veias e não passa mais sangue no interior. Tanto a doença quanto o seu tratamento não vão influenciar na fertilidade feminina. A gente está mexendo somente nas veias que estão doentes, nas veias que estão causando sintomas. Então o tratamento, a embolização, o entupimento dessas veias não causam a infertilidade.